olá bem vindos ao nosso canal hoje falaremos de quatro calmantes naturais para a ansiedade insônia e nervosismo mas antes de começarmos deixe seu joinha e se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades remédios caseiros para ansiedade são uma ótima opção para quem sofre com excesso de estresse mas também podem ser usado por pessoas que têm diagnóstico de transtorno generalizado de ansiedade pois são uma forma completamente natural de aliviar os sintomas no entanto o uso desses remédios nunca deve substituir o tratamento indicado pelo seu médico devendo apenas ser um tratamento complementar para ajudar a controlar a ansiedade por mais tempo além disso esses remédios são contraindicados para grávidas mulheres em amamentação crianças ou pessoas com algum problema relacionado ao sistema imune ea nossa primeira sugestão é a alfazema mais conhecida como lavanda ao utilizar o óleo essencial de lavanda durante o banho ou em alguma sessão de massagem é possível relaxar tanto o músculo quanto a mente isso porque o aroma dessa planta tem efeito calmante e analgésico e já o chá de lavanda é muito indicado para tratar depressão estresse ansiedade e até mau humor no dia a dia a nossa segunda sugestão é o chá de valeriana que é uma excelente opção natural para tratar a ansiedade especialmente em casos mais leves ou moderados já que esta é uma planta rica em propriedades sedativas e calmantes que ajudam a evitar o estresse além de ser usado para facilitar o sono e aliviar a tensão física e mental em um dia de trabalho cansativo para isso o ideal é que o chá seja tomado até 30 minutos antes de dormir pois pode causar ligeira agitação antes de iniciar o seu efeito relaxante também não se pode exceder o consumo de duas xícaras de chá por dia pois pode provocar efeito contrário causando agitação e insônia a nossa terceira sugestão é o chá de erva de são joão também conhecida como hipericão ou hipérico é uma planta medicinal muito utilizada na medicina tradicional como remédio caseiro para combater a depressão leve ou moderada assim como os sintomas associados de ansiedade e tensão muscular isso acontece porque a planta contém substâncias que atuam no nível do sistema nervoso central acalmando a mente e restaurando o funcionamento normal do cérebro por esse motivo o efeito dessa planta é muitas vezes comparado com alguns antes depressivos de farmácia ea nossa quarta sugestão é a melissa também conhecida como erva cidreira está entre as ervas mais populares no brasil e no mundo muito utilizada para fazer chá além de agradável por seu sabor adocicado e delicioso a melissa é prestigiada também por causa dos benefícios que ela traz sendo muito usada como remédio natural para curar diversos males e desconfortos tendo ação calmante e pode ser utilizada em caso de perturbações do sono nervosismo e ansiedade para fazer o chá calmante você vai selecionar uma das plantas sugeridas adicionar um sachê ou 20 gramas da planta em uma xícara de água fervente por aproximadamente 5 a 10 minutos o chá pode ser tomado de duas a três vezes ao longo do dia ou antes de situações que provoquem mais estresse então esse foi o nosso vídeo de hoje e se você gostou curta e se inscreva no nosso canal para mais dicas como essas obrigado por assistir e até a próxima